Olá, meninas! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindas para mais um vídeo no meu canal. Estamos dando continuidade ao projeto Rapunzel com Lavitan, cabelos e unhas. E hoje é o terceiro vídeo correspondente à terceira semana, meninas. E eu estou muito feliz e empolgada porque nós tivemos resultado! Isso aí, meus amores! Nós iniciamos o projeto com 21 centímetros. E na segunda semana não teve evolução, permanecemos no 21. Porém, na terceira tivemos! Yes! Estou muito feliz e vou pegar a fita métrica agora para a gente medir o quanto meu cabelo evoluiu nessa terceira semana. Então, bora comigo! Então, aqui está a fita métrica, vamos juntas medir o quanto meu cabelo evoluiu, meninas. Então, eu vou pegar sempre a parte da frente, lembrem-se disso, né? Tem que pentear bem. Se você quiser, gente, fazer com a ajuda de um pente, é até melhor, tá bom? Então, aqui no início, certo? Para que não haja erro. Olha o quanto meu cabelo cresceu! 22,5! Vejam que o meu dedo está no 3 aqui, o cabelo, a ponta do cabelo. E ele está no 22,5, gente! Ou seja, meus amores, o meu cabelo cresceu na terceira semana 1,5 centímetro! Gente, eu estou muito feliz, sério! Se na terceira semana cresceu 1,5 centímetro, é sinal de que até o final do tratamento vai ter crescido muito mais, gente. É sério, por quê? Pesquisas indicam que o nosso cabelo, de forma natural, cresce 1 centímetro por mês. E na terceira semana, meu cabelo cresceu 1,5 centímetro! Não completou um mês ainda, você está entendendo? Então, na terceira semana, temos 1,5 centímetro de crescimento. Então, imagine o quanto ele vai crescer ainda até o final dos 60 dias, que é o total do tratamento, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês o quanto eu já utilizei na caixinha, para vocês verem que, de fato, eu tomei os comprimidos. Então, vamos lá! Aqui está a minha caixinha do Lavitan Cabelos e Unhas. Vou abrir aqui para vocês verem o quanto eu já tomei, tá? Olha, temos duas cartelas ainda que não foram utilizadas. Uma completa, já tomei tudo, e uma pela metade, tá bom? Lembrando que eu iniciei o tratamento dia 28 de agosto, tá bom, meus amores? Se vocês quiserem contar aí no calendário, vai dar exatamente a quantidade que está aqui, tá bom? 5, 10, 15, 20... 22 dias se passaram, certo, meus amores? Gente, eu estou muito feliz com esse resultado. Se você gostou, deixa o like, curte, compartilha com a amiga, porque eu fiquei super empolgada com esse resultado. Gente, eu estou falando que Lavitan faz o cabelo crescer, não é brincadeira. Se você está entrando nesse vídeo agora, olha os dois vídeos anteriores para você entender do que nós estamos falando, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Confesso que eu estou muito ansiosa para saber o quanto meu cabelo vai estar na quarta semana, que é quarta-feira que vem. Gente, estou muito feliz. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!